Se eu não tivesse negreja, o que eu seria? Eu seria um policial! E ele vai orando, e ele vai orando, e ele vai orando! Pai, vem aqui e vá para a calçada! Pai, vem aqui e vá para a calçada! Se eu não tivesse negreja, o que eu seria? Se eu não tivesse negreja, o que eu seria? Eu seria uma ginástica! E abacando, abacando, abacando 1, 2, 1, 2 abaixa e sobe 1, 2, 1, 2 abaixa e sobe Um, 2, 1, 2 abaixa e sobe Se eu tus vente da igreja, o que eu queria? Se eu tus vente da igreja, o que eu queria? Eu seria um Vitor? E ele abacando, e ele abacando, e ele abatando Tem que ser um molho do pincel e jogar na parede Tem que ser um molho do pincel e jogar na parede Tem que ser um molho do pincel e jogar na parede Se eu não tiver cerveja, o que eu seria? Se eu não tiver cerveja, o que eu seria? Eu seria uma arquipeda E ela vai andando, e ela vai andando Três por quatro eu vou fazer meu quarto Tem que ser um molho do pincel e jogar na parede Tem que ser um molho do pincel e jogar na parede Tem que ser um molho do pincel e jogar na parede Se eu não tivesse cerveja, o que eu seria? Se eu não tivesse cerveja, o que eu seria? Eu seria uma lavadeira E ela vai andando, e ela vai andando, e ela vai andando Pega a roupa e estrela, a roupa e joga no farão Pega a roupa e estrela, a roupa e joga no farão Pega a roupa e estrela, a roupa e estrela, a roupa e estrela Se eu não tivesse cerveja, o que eu seria? Se eu não tivesse cerveja, o que eu seria? Eu seria uma bailarina E ela vai andando, e ela vai andando, e ela vai andando Pega a roupa e estrela, a roupa e estrela Pega a roupa e estrela Eu quero chamar a roupa e estrela Eu seria um policial, eu seria um pintor, e eu uma arquiteto, e eu uma bailarina. Eu seria um policial, eu seria um pintor, e eu uma bailarina. Eu seria um pintor, e eu uma bailarina, em tudo que quisés, fale na所ia de Deus! Obrigada.